Olá, esta aqui é uma rosa, é uma rosa que a gente semeou aqui, é uma rosa de amor, é uma rosa especial e é uma rosa de um horizonte, foi tratada com muito amor, por isso é que ela está uma beleza, podem ver como vocês podem ver a rosa, ela é linda, é linda, e é assim, aqui está mais uma a abrir, aqui, inventou, daqui a nada vai nascer, e é assim, é para uma pessoa muito especial, é bonita não é? ficava aqui a estar toda a olhar para ela, é linda, é vermelhinha, muito linda mesmo, e é vida, aqui estão os meus amigos, que tomam conta desta ervazinha aqui, olá, um abraço é? Ah, está me abraçando é? Olha, olha outro aqui, é que assim é outro, e é assim, é a vida, é, é assim, é assim, é assim, é aqui, é assim, é a vida, é assim, A todos os amigos do Sónico Eu vos desejo Uma semana em paz Cheia de amor E muito carinho Não digo mais nada Amo-vos a todos Tchau Esqueci uma coisa Como sempre É o fim